Nossa, mestre, por que a gente tá aqui mesmo? Eu não sei por que a gente tá aqui. A gente tá aqui porque a gente viu... Vai ter um torneio. O Selva, ele reviveu. E agora ele quer que eu faça a porra do torneio. Eu vou fazer. O que você acha? Você vai lutar? Nossa, mas eu tava vendo. Não sei. Tá com medo de morrer, otário? Ah, eu sempre morro quando vou lutar. Eu quero ver o que você vai lutar. Não, vai dar tudo certo. Se eu morrer, se eu morrer, você me revive? Eu não quero estar morto. Ah, é. Vamos ver. Eu vou ver. Eu vou tentar, tá bom? Eu vou dar o meu máximo pra você não morrer. Tá bom. Tá bom, mestre. Eu confio nas suas habilidades. Ó, mas vamos fazer um negócio. Vamos aproveitar, já que o povo ainda não chegou. Olha o que eu trouxe pra gente se divertir, antinha. Mulher pelada, mulher pelada, mulher pelada, mulher pelada. Elas tão peladas. Uh, como tá pelada. Mulher pelada. Que barulho é esse? Que isso, mestre? O que tá acontecendo? Eu tô estrando uns barulhos estranhos. Parece um ZT. Eu achei que o ZT tava vindo abduzir a revista. Tem que tomar cuidado. Também, entendi. Ó, é edição nova, hein? Não vou emprestar, hein? Não vou emprestar pra ninguém, hein? É, coisa boa isso daqui, hein? Até tirar meus óculos pra dar uma olhada. Nossa! Essa aqui tá uma gatinha, olha. Ah, é. Não, é. Escute. Não, nada. É, oi. Tudo bom? O torneio vai começar. Vamos lá, todo mundo. Vamos, vambora. Gente, tô chegando. Gente, cheguei. Vou mostrar pra vocês que o céu saiu do inferno pra encher a porra do meu saco e eu quis testar o poder de vocês. Ele decidiu promover um torneio. O torneio do meu pau. Aqui o meu pau, ó, por isso aí. Posso comprar pra ele? Pia da puta. Posso comprar pra ele? Eu sou idoso. Eu não vou lutar. Na verdade, eu vou lutar contra você sim, Yantia. Vem cá. Traz aqui essa bunda. Vem pra cá, vem. Ó, seguinte. Como eu também sou apresentador, gostaria de dizer. Gente, calma, calma. Como eu sou, além de lutador, o caster, eu quero dizer pra todo mundo que está iniciado o torneio da putaria. Peguem os seus paus e tragam pra arena. Eu vou ser o primeiro. Já volto. Eu vou descer o pau no meu amigo. Vamos lá, Yantia. Vamos lá. Três, dois, um... Morre. Morre. Para de correr, morre. Volta aqui. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Batei. Eu ganhei. Finge que você está morto. Finge que você está morto. Vai, deita aí, vai. Deita aí. É, ganhei, gente. Olha ali, ó. Olha ali. Primeira batalha. Ganhei. Ah, é... O próximo vai ser o careca e a criança que está mostrando a bunda. Você vai ter que matar seu amigo de novo. Calma, vocês já vão sair na porrada. Eu votei cinquentinha no abacate aqui. Três. Ó, pera aí. Batalha de criança. Ó, não quero ver. Ó, vocês dois são crianças. Presta atenção. Não quero ver dedo no olho e não quero ver ele puxando de cabelo. Quer dizer, você não puxa o cabelo dele, hein? Ele tem cabelo. Cala a boca, cala a boca. Vai pro seu lado. Vai pro seu lado. Vai pro seu lado. Gente, vai começar. Três, dois, um e... Pim, pim, pim. Pode ir. Eita. Caramba, teu filho está forte, hein? O menino está comendo? É feijão? É, vai ter que pegar ele lá em cima, hein? O menino está voando. Desce daí. E não fica com esse cara de triste, não. Tá expulso da luta. Tá expulso da luta. E empate. Não, não. Ele não ganhou, não. Ele é careca. Não deixa ele achar que ganhou, não. Isso daí é loucura. Deu empate. Vai lá, careca. Deita lá. Vai lá, vai. Você também é careca. Não. Eu não era. Eu juro que eu fiquei com o tempo. Ele é novo. Sai daqui, criança careca estranha. Vai pra lá. Vai logo. Estou rindo de mim, não gostei. Ó, próxima batalha. Ó, deu empate. O careca e o nenê louco ali deu empate. Quatro androides com esse carenão. Então, a próxima batalha é o vibrador humano contra o androides ali. Eu prefiro o iOS. Sempre usei iPhone. Vai, Android versus iOS. Android versus iOS. Dois no meio. Gente, venha. Maldito. Fica danorizada aí, ao invés de bater nos outros. Ó, ó, seguinte. As regras, as regras. Não vale usar carregador pirata. Não vale usar hack no celular do amiguinho. E não pode baixar aplicativo durante a luta. Valendo. Meu Deus. Eita porra. Meu Deus. E vai. Essa batalha tá boa, hein, gente. Eita porra. Acertou na plateia. Pegou na plateia que eu vi, hein. Ó lá, lá, lá. Eita porra. Caiu da arena. Caiu da arena. Desclassificado. Vai embora. Perdeu. Parabéns, iOS. Você ganhou. Eu sempre usei iOS. Agora vai lá carregar, vai. O que que deu? Por que que você caiu? O que aconteceu? Eu só queria uma atualização nova. Ó, atualização nova tá lá, ó. Vai lá, vai. Ô. Pera. Gente, gente. Ó. Agora a batalha mais esperada dessa noite. O Goku, o Comiku e o Abacatão. Vai, Abacatão. Eu não sei se eu consigo lutar em plena chuva, mestre. Na chuva? Você tá ficando louco? Ó esse tempo bom. Tá até passando ET, porra. Agora parou, mestre. Mas tava chovendo. Ó, os dois aqui no meio. Os dois no meio. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Os dois aqui. Só tem uma regra. Eu não quero ficar sabendo que vocês usaram esse tal de... Gente, eu me perdi onde é que eu tava. Foda-se. Começa a luta! Gente, vou até tirar meus óculos pra ver essa. Desculpa. Aí eu perdi no argumento. Ô, Gokuzinho. Você podia sair daí do campo, né? Filha da puta. Senão eu vou amassar teu pé, hein. Aqui, parece que é sua mãe. É isso! O Goku tá usando... Teu pai é esperto. Tá usando teletransporte. Olha que corno. Ele brigou com você? Não fica assim não, viu? Não, não, não. Não, eu te dou uma balinha depois. Fica tranquilo, Gokuzinho. Ih, tá chovendo. Ô, que porra é essa? Essa daqui é pra ser uma merda de uma... Isso daqui é pra ser uma luta. Joquei, pô. Joquei, pô, então, vai. Ele tá sem poder, o senhor. Joquei, pô. Agora eu fiquei um pouco na dúvida. O pau ganha. Isso é um empate? Eu que... Eu não tô entendendo. Ele tá cagando. Tchau, céu. Um abraço. Acabou mesmo. Deixa que eu te ensino. É assim, ó. Kame, kame. Eu já falei kame? É verdade. Quem é você, ô seu maldito? Fala pra mim. Eu perdi meus poderes. Eu vou... Quem é você? Fala agora. Eu vou enfiar meu pau em você. Calma, pegou mesmo mal isso. Pegou mesmo mal. Ixi, ele ficou de quatro. Agora é hora. De verdade. Ah! Que isso? É você? Você tá apresentando no meu lugar? É... Eu tô... Eu tô... Como é que é seu nome mesmo? Que eu sempre esqueço. Filho da puta! Sou eu que anuncio a luta! Atenção! Uma luta vai começar aqui agora! Acabou a luta! Gente, acabou a luta. Alguém... Mr. Satan vai no céu! Vamos lá! Mr. Satan! Mr. Satan! 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 Goku, eu não queria te dizer. Mas eu sou o Silvio Santos. É! O T-Rom, Chico, em Volanda. Olha só. O T-Rom, Chico, em Volanda. O T-Rom. O T-Rom! 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 Gente, Maru Céu tá lindo hoje! Certa responda! Olha só você, Goku! Você veio e foi bem barrigo! Você veio aqui mesmo! Eu tô atualizando o meu iOS aqui. Peraí, deixa eu baixar aqui. O T-Rom! O T-Rom!